Pedir desculpa ao Sr. Dr. Lourenço Soares não ter estado presente no decurso desta audição por razões que se prendem com a audição do Sr. Ministro Vítor Gaspar aqui ao lado, na mesa ao lado, na sala ao lado. E portanto, perdi muita da sua participação, das suas respostas. Espero não... Não perdoe nada, Sr. Presidente. Não, perdi seguramente, sobretudo porque porventura vou às vezes, em um ou noutro tema, repetir algumas coisas que já terá dito e peço-lhe antecipadamente desculpa por isso. E eu queria começar por abordar consigo um tema que tem a ver com a avaliação dos famosos quadros Miró. Há um enigma que me acompanha transversalmente sobre estes quadros desde há muito tempo esta parte. E esse enigma é porquê que nunca ninguém avaliou os quadros. Sr. Dr., mesmo na Administração Cadilha, nunca foi feita a avaliação dos quadros. A Administração Cadilha e os seus elementos informaram a esta Comissão, ou pelo menos alguns, que não sabem se existe algum documento que avalie os quadros. E quando eu digo avalie, não é avalie se valem 2 ou 10 milhões. O Sr. Dr., é avaliar a autenticidade dos quadros. Isto é, nunca foi feita uma perícia sobre a autenticidade dos quadros. E o Sr. Dr. Lourenço Soares também nunca a fez, nem nunca a promoveu. Recusou-a sempre, por razões que eu desconheço. E eu gostava de perceber porquê, Sra. O deputado não fez... Podem ser feios, mas sendo Miró, valem muito dinheiro. O Sr. Presidente, eu queria que... Eu vou formalizar, mas queria que registasse, o Sr. Presidente costuma registrar. Eu queria os certificados de autenticidade emitidos por estas duas leiloeiras, a Cristes e a Sobis, sobre o conjunto dos quadros da Miró, que nós falamos. E já agora queria saber exatamente quantos são? 80 mais 5. 80 mais 5. O que é os 5? 5 mais 5. São de 3 offshore e os 5 são de quem neste momento? A última notícia que tinha, quando ela estava, era da BPN e FII. Muito obrigado, Sr. Doutor. Tranquilizou-me, porque eu estava com uma dúvida, estava a achar tão estranho, tão estranho que eu estava-me a passar pela cabeça que não houvesse autenticidade, eu não digo de 80, mas pelo menos de bastantes deles. E espero que estejam os certificados de todos. A gente vai verificar. Certificados de Autenticidade Inicial. Eu digo as avaliações de Cristes são sobre os 85. Portanto, as avaliações efetuadas já no período da nacionalização. Sr. Doutor, eu queria abordar consigo outra questão, que é o chamado período entre o momento em que o Governo e a Administração do BPN tinham aprovado um plano de refundação do BPN. É capaz de nos recordar, em traços gerais, o que é que era este plano de refundação? A refundação do BPN pertence ao ex-Ministro Teixeira dos Santos e foi objeto de um debate na Comissão de Orçamento consigo, com a Administração do BPN e com o Ministro Teixeira dos Santos, em janeiro de 2011, e resulta de uma decisão tomada em dezembro de 2010, depois do falhanço da primeira privatização. Eu vou facilitar. Depois do primeiro processo de privatização ter ficado deserto, o Governo e o Conselho de Administração do BPN decidiram proceder àquilo que era a chamada refundação do BPN, que passava por dar um novo nome, recapitalizar, propor uma nova administração e vender quando o mercado assim o aconselhasse. Recorda-se disso, doutor? É isto, é isto. Mas eu queria perceber como é que o Conselho de Administração do BPN, tendo no dia 29 e 30 de dezembro de 2010, começado a dar seguimento a esta decisão que foi salvoer de 15 de dezembro de 2010, e tendo-se dirigido ao Banco de Portugal com uma proposta de plano de negócio específico para o novo banco e com um pedido de parecer para a recapitalização do banco em 500 milhões de euros, dos quais 40 milhões para aquilo que se designa em termos de gíria bancária o re-naming, como é que, sucessivamente, durante três meses, o Banco de Portugal disse que não, que precisava de um plano de negócios mais detalhado, e os senhores, membros do Conselho de Administração do BPN, devolviam o plano e mandavam o plano de negócios e aceitavam passivamente que o Banco de Portugal nada avançasse. Sem terrompê-lo. Eu creio que a sua memória não está a funcionar tão bem como a nossa, e é natural, porque nós estamos a falar disso todos os dias. É evidente que este plano de refundação tinha por trás a criação de um banco bom e tinha por trás aquilo que era o desvio para as participadas de tudo o que fosse lixo. Aliás, em dezembro de 2010, isto estava consumado e, por isso, aquilo que se propunha ao Banco de Portugal era uma recapitalização de cerca de 500 milhões de euros que ficava com capitais positivos, de cerca de 300 milhões, ou a volta disso, não interessa, as observações que o Banco de Portugal faz não são nada disso, não é nada disso. As observações que faz sistematicamente é de que queria haver um plano de negócios com taxas de crescimento adequadas, com taxas de sustentabilidade do negócio adequadas, etc, etc. O senhor Soares. O senhor Soares, eu sou acusado de ter memória... Os primeiros, o último mês de 2010 e dos primeiros três meses de 2011. O senhor Soares, eu ofereço-me para lhe enviar o conjunto de trocas de correspondência que mostram que o senhor Soares não tem vazão e que o tema era, de facto, e a discussão se cindia e se cingia sobre o plano de negócios e mais nada. Mas o que eu queria era perceber uma outra coisa. é, entretanto, em abril, há, a partir do início de abril, há a intervenção da Troika. Há um conjunto de negociações sobre o BPN. O senhor participou nessas negociações? Tento, neste estado... Eu já não quero ir ao BIC. O BIC é já a privatização. Eu quero a fase de negociações, apenas. O que eu quero saber é, perante a opção da Troika... Não, isto é para liquidar. Que opções alternativas é que o governo português colocou? Se o senhor sabe, naturalmente, através dos negociações nacionais, privilegiadamente, o Conselho de Administração do BPN. Então, eu agradeço a sua confirmação, porque ia-lhe perguntar imediatamente a seguir se, do seu ponto de vista, do lado nacional, foi colocado apenas a... Não, não. Vocês querem liquidar? Nós estamos dispostos, até ao final de julho, em vender, através de um regime sem preço base. Venda direta, digamos assim, sem preço base. O senhor, e a questão que eu lhe coloco é, sendo certo que, desde dezembro do ano anterior, o acionista-estado tinha tomado uma outra decisão, que passava pela refundação do banco, pela venda em 3 a 5 anos, pela recapitalização, pela passagem para os veículos, etc., etc., pelo renaming e por uma nova administração, se o senhor, alguma vez, ouviu os seus colegas participantes na negociação citar esta contraproposta que terá sido ou não feita à Troika? Ou será que a contraproposta feita à Troika foi apenas e somente a... Não, a gente vende até ao 31 de julho sem preço base. Sr. Doutor, Projeto César, o senhor conhece isto como ninguém. Diga-nos uma coisa. O Dr. Mário Fragoso Sousa é, assim, uma pessoa tão desqualificada quanto isso? Doutor, peço desculpa. Mário Fragoso Sousa. Sim. É uma pessoa tão desqualificada quanto isso? Não vou dizer. O Dr. Nem eu disse o que o senhor disse. Está bem-vindo. Portanto, o Dr. Mário Fragoso Sousa confirma que trabalhava no Projeto César desde o início de 2010. Não sou capaz de precisar exatamente quando é que ele foi para lá, mas foi na sequência da extinção do Private. Isso foi. O problema é que essa opinião sobre o Dr. Mário Fragoso Sousa é expandida por um seu colega da Administração nesta Comissão de Inquêntes. E ele era uma pessoa desqualificada? A ideia é essa. Vamos ver. O Sr. Deputado Norte. O Sr. Deputado Norte. O Sr. Deputado Norte. O Sr. Deputado Norte. Vamos lá para outro processo. Quando o Dr. Mário Fragoso Sousa, no início de 2012, ao Sr. Tinha Saído do Banco, diz o seguinte, diz que, enfim, que o Projeto César está semi-paralizado, não resolve os problemas, há uma série de reuniões marcadas e anuladas sucessivamente. A última, parece que há uma subalternidade, enfim, do BPN, relativamente aos interesses da SLN, uma informação que foi canalizada após os seus colegas que ficaram na Administração, e a razão pela qual os seus colegas, ou pelo menos um dos seus colegas que ficaram, diz que não respondeu nem sequer a esta informação, a esta opinião, foi porque o Dr. Mário Fragoso Sousa não tinha, não era o interlocutor, e além de não ser o interlocutor, não tinha credibilidade. este era um quadro admissível para traçar sobre a evolução do Projeto César? Afinal, quantas eram as offshores? 104 a 97? O Sr. Deputado de Anodo. A partida, naturalmente. O Dr. Mário Fragoso. O Dr., vamos lá ver, há um universo de offshores que está identificado à sua titularidade, e reconhecida. Não sei exatamente quantos, mas não é essa a questão que me preocupa. A questão é esta. Apesar de estar reconhecida à titularidade, por ambas as partes, há responsabilidades financeiras que estão lá colocadas, passo a expressão, que não são resolvidas porque há também uma controvérsia sobre a quem atribuir as responsabilidades financeiras que estão colocadas nessas offshores. Isto traduz a realidade. Sr. Dr., eu quero apelar à sua capacidade jurídica para resolver um problema que me acompanha desde a audição do responsável da Galilei, que é a seguinte. definida e aceite a titularidade jurídica de uma offshore, a responsabilidade financeira que está lá colocada, se houver controvérsia, quais são as hipóteses em tribunal que aquele que reconhece a titularidade jurídica tem de, enfim, derrugar a responsabilidade financeira consequente?